Música Quem me passa o lembra da coube depois do verdade e também vai me mostrar O Senhor é o Senhor, mas não brilha com o sol Porque o sol é nosso marido, tentando descer Por isso, Senhor, um dia, meu Deus, você não pode descer Por isso, Senhor, um dia, meu Deus, você não pode descer Por isso, Senhor, um dia, meu Deus, você não pode descer Por isso, Senhor, um dia, meu Deus, você não pode descer E ele vai ser ultima camarada 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 E ele vai ser ultima camarada